Sejam muito bem-vindos. O objetivo é que nesses próximos minutos eu consiga mostrar para vocês exatamente o passo a passo para poder pensarmos na regularização de imóveis nos cartórios, certo? E aí quando eu pensei em fazer, eu falei assim, para poder facilitar o rolê, eu já vou iniciar com esse fluxograma. É exatamente um passo a passo da regularização do imóvel. Eu vou analisar inicialmente a partir da existência de um imóvel que tem uma construção, tá? Então eu tenho um terreno, existe ali uma construção e a partir disso eu vou traçar com vocês um passo a passo para que abra a cabeça de vocês e aí vocês consigam ver exatamente qual tipo de atuação que eu enquanto profissional preciso ter. Quais são as coisas que eu preciso analisar? Então vamos dizer, por exemplo, que o seu João foi lá e comprou um imóvel. E ele está te procurando porque ele acredita que precisa regularizar esse imóvel. Você sabe, porque você perguntou para o seu João, qual a atual situação do imóvel? E o seu João respondeu, olha, tem uma casinha lá que está construída, né? Então dessa casinha que está construída, qual a primeira análise que eu faço? Gabriela, olha só, esse imóvel, ele está regularizado? Ó Gabriela, essa construção existente está completamente regularizada, sim. Então se ela está completamente regularizada, quer dizer que está averbada na matrícula do imóvel. Quer dizer que se seu João falou para você que o imóvel está regularizado e no decorrer da conversa com ele, ele fala para você, por exemplo, que existe uma casa que tem dois andares, mas perante o cartório de registro de imóvel só tem, por exemplo, um andar, esse imóvel ele não está regularizado. Na verdade, esse imóvel ele está irregular, certo? Então se estiver regularizado, quer dizer que aquela construção está averbada na matrícula do imóvel. E quando você pedir uma certidão junto ao cartório de registro de imóveis, você vai verificar que aquela construção está lá bonitinha, averbada, você analisou e falou, esse imóvel está regularizado. Então Gabriela, nesse caso aqui específico, essa construção não está regularizada. Qual o primeiro passo que eu vou verificar, já que existe uma construção e essa construção não adentrou o cartório de registro de imóveis. Eu vou verificar se esse projeto ele foi aprovado na prefeitura. Gabriela, por quê? Porque toda vez que a gente falar de construção, ele precisa ser antes aprovado na prefeitura. Então Gabriela, analisei, tá? Tem um projeto sim, seu João me apresentou um projeto aprovado pela prefeitura. Então esse projeto que foi aprovado pela prefeitura, por exemplo, existe? Existe sim, beleza. O que é que eu tenho que ter, além da aprovação desse projeto na prefeitura, eu vou precisar ter um alvará de construção emitido pela prefeitura, certo? Gabriela, eu verifiquei o seguinte, que seu João até tem um projeto aprovado pela prefeitura, mas ele não tem esse alvará de construção. Dá pra poder ganhar dinheiro com isso? Dá. Porque a sua regularização imobiliária vai começar aqui, ó. Exatamente do alvará de construção. Gabriela, por que vai começar daqui? Porque lembre, é um passo a passo. Então se vai começar daqui, às vezes ele tem um projeto aprovado na prefeitura, mas ele demorou de dar entrada no alvará de construção. Às vezes seu João tem um projeto aprovado pela prefeitura, mas ele alterou o projeto, e o projeto já não é mais aquele que estava aprovado. E você vai precisar voltar aqui do início e ter esse projeto aprovado pela prefeitura, tá? Gabriela, o alvará de construção foi emitido pela prefeitura. Se o alvará de construção foi emitido pela prefeitura, o que é que eu vou ter que fazer agora? Pegar o abitse. Exatamente o abitse é a autorização da prefeitura pra que aquele imóvel seja habitado. Então, Gabriela, tá ok. O projeto foi aprovado, o alvará de construção foi emitido, tá tudo direitinho, foi feita a vistoria, verificamos que há sim um certificado de abitse. Com isso aqui, eu consigo fazer a averbação da construção junta à matrícula do imóvel. Agora, Gabriela, vamos dizer o seguinte, vamos dizer, na realidade, que esse projeto não foi aprovado pela prefeitura. O que é que você vai precisar verificar? Para analisar os documentos do imóvel. Então, Gabriela, analisei aqui os documentos, tudo certinho. A partir dessa análise de documentos, é que eu vou saber exatamente o que é que vai precisar ser feito pra que esse imóvel, ele seja devidamente regularizado. Então, essa análise inicial, gente, é exclusivamente, ah, existe um imóvel, existe uma construção, essa construção, ela foi aprovada pela prefeitura, ela não foi aprovada pela prefeitura, e o que é que eu começo? Além disso, esse imóvel está regularizado mesmo? Então, eu vou analisar os documentos do imóvel. Eu preciso verificar se o que existe em relação ao seu João é um documento que comprove a propriedade, pra poder saber qual o ponto de irregularidade que existe naquele imóvel. Então, eu verifiquei, o seu João, ele é proprietário. Quais são os documentos que o seu João tem? Ele tem um contrato de compra e venda. Tem um contrato de compra e venda? Tem um contrato de compra e venda. Não tem contrato de compra e venda? Não tem contrato de compra e venda. Gabriela, se o seu João, que está diante de mim, querendo regularizar o imóvel, ele não tem documento nenhum, que é muito comum, nenhum documento, ele não tem um contrato de compra e venda, ele não tem uma escritura pública, ele não tem documento nenhum que comprove que ele comprou aquele imóvel. Então, se ele não tem nenhum documento que comprove que ele comprou aquele imóvel, é possível que o procedimento correto a ser adotado seja uma uso capião. Gabriela, ainda assim, eu vou ter que providenciar uma busca através de uma certidão junto ao cartório de registro de imóveis? Sim. Por que, Gabriela, se seu João não tem documento nenhum referente àquele imóvel? Porque existe a possibilidade de você descobrir que aquele imóvel está em área pública. E se aquele imóvel estiver em área pública, eu não vou poder falar de uso capião. Então, eu ratifico para vocês. Pensar na regularização imobiliária é entender que o primeiro passo é pegar a certidão daquele imóvel, tá? A certidão de matrícula daquele imóvel para poder saber qual a real situação. E, gente, independe do que o seu João falar para você, o primeiro passo vai ser esse até para poder você saber qual o procedimento de regularização mais eficaz e para poder você conseguir precificar o seu serviço, tá? Então, vamos lá. Documento de comprovação de propriedade. Existe ali um contrato de compra e venda. Não existe o contrato de compra e venda. Eu vou precisar aqui de a contratação de um advogado para poder fazer a uso capião. Gabriela, existe um contrato de compra e venda. Beleza. Além do contrato de compra e venda, existe a escritura pública desse imóvel? Uma escritura pública que foi lavrada junto a um tabelionato de notas? Você vai falar assim, ó, Gabriela, não existe. Tá? Então, se não existe essa escritura pública, existe a possibilidade de lavrar essa escritura pública junto ao cartório de notas? Vamos dizer, então, que Pedro vendeu para João, que seu Pedro está vivo, tá? Que ele falou que ele vai estar assinando essa escritura pública. Seu João também está todo ok. Os dois em pleno gozo das faculdades mentais. Tudo bonitinho. Cartório de notas, um tabelionato de notas. E essa escritura pública, após ser confeccionada, vai ser registrada junto ao cartório de registro de imóveis. Gabriela, então, ok, certinho aqui. Existe a escritura pública? Beleza, sim. Matrícula do registro consta como sendo o seu João efetivo proprietário. Então, se consta como sendo o seu João efetivo proprietário, o que é que eu vou estar verificando aqui? exatamente a elaboração desse projeto para que ocorra a averbação daquela construção junto ao cartório de registro de imóveis. Tá? Gabriela, não acaba por aí. Qual seria o passo a passo para essa averbação? Estamos falando de uma situação onde tem aquela bendita construção, né? E aí eu analisei o seu João figura lá com o proprietário, está tudo ok. O que é que eu vou ter que fazer nesse caso? Quais são os documentos? Qual o passo a passo que eu vou precisar utilizar para que ocorra essa regularização imobiliária? Elaboração do projeto. Quem é que vai elaborar o projeto? O engenheiro, tá? Além do engenheiro elaborar esse projeto, ele pode também emitir um laudo de estabilidade, falando assim, olha, esse imóvel aqui está estável, está tudo ok, foi construído assim, foi construído assado, tá? Além disso, pode ser também que ocorra a exigência junto à prefeitura de um estudo topográfico para poder você dizer em relação aos perímetros onde começa aquele terreno, onde termina aquele terreno. Quais são as medições referentes àquela construção? Quantos metros quadrados tem em cada andar, tá? Além disso, vamos precisar também de uma certidão negativa de débitos de prefeitura. Vai ser feita a elaboração do projeto, da edificação da prefeitura. Um dos documentos que vai ser apresentado é o memorial descritivo da edificação. Tudo isso aqui é responsabilidade do engenheiro, tá? Logo depois, a emissão de responsabilidade técnica. Logo depois, um protocolo para análise prévia da prefeitura. Protocolo para aprovação na prefeitura. E isso sendo aprovado na prefeitura, vai ser emitido alvará de construção. Emissão do certificado de habítico. Aqui, ó, uma certidão negativa de débitos na Receita Federal. Gabriela, juntei isso aqui tudinho, a averbação daquela construção junto ao cartório de registro de imóveis. Só que aqui acontece, Gabriela, o meu cliente ele me procurou e na realidade ele não é proprietário. Ele não é proprietário, eu começo a visualizar que talvez para o caso dele a melhor opção seja exatamente a uso capião, o imóvel sem comprovação de propriedade. Vou precisar obrigatoriamente contratar um advogado, certo? Contratei esse advogado, vamos iniciar o procedimento. O cliente contratou você ou o seu parceiro. Vamos iniciar todo o procedimento ali para a preparação do processo judicial ou extrajudicial. Então eu vou estar apresentando alguns documentos, entre eles, por exemplo, a planta baixa da edificação, se houver edificação. Dependendo do caso, eu vou precisar apresentar outros documentos. O que vai acontecer a partir disso? A atualização daquela matrícula. O que eu vou precisar agora? Regularizar a construção perante a prefeitura. Regularizar a construção perante a prefeitura, que foi exatamente esse passo a passo aqui que eu trouxe para vocês. Aí eu vou falar assim, ó, a partir de agora eu vou averbar aquela construção junto ao cartório de registro de imóveis. Certo, meus amores? Então aqui, isso aqui é o ampassam para poder conseguir abrir a mente de vocês em relação à regularização de imóveis nos cartórios, tá? Tchau, 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 tchau.